Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês já viram o momento exato em que a barragem do Rio Gavião começou a sangrar? Então hoje eu mostrarei para vocês. Esse vídeo eu preparei essa surpresa com belíssimas imagens. Pessoas de vários lugares do município vêm para ver essa beleza. É um momento muito aguardado por todos nós. Todos os anos nós desejamos ver essas belíssimas imagens. Mas infelizmente isso não acontece. Essa última vez aconteceu em 2016. Olha os peixinhos tentando vencer a correnteza, mas acabam sendo vencidos. Então meus amigos, acompanhem o vídeo aí até o final. E vocês vão ver o momento exato em que ela começa a sangrar. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Deixem aí nos comentários meus amigos o que vocês estão achando desse vídeo. E quais os sentimentos que essas belíssimas imagens causam em seus corações. Deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários. Isso aí é para quem não acredita em milagre. Olha que coisa linda. A barragem de Anagé começou ontem, 3 horas da tarde a sangrar. Agora são... Que horas são? 6 e meia da manhã. Olha que mar de água, coisa linda. E a tendência é mais. Está chegando muita água. E aí? Olha que mar de água. Olha que mar de água. Não, vai ter lá para mim. Se o cara pular aqui dentro da Sagoléva, será não? Vai lá, né, pô? Agora vai ver a cor ficando pra ver. O que é esse, Silvinho? Muita água, hein? Coisa linda, viu, Gabi? Pode usar linda aqui, Gabi? Vale a pena fazer aqui? A gente já tem alguns cantinhos que tá correndo a água já, né? Entendeu? A galera aqui já tá apreciando, pescando, já tá, já no limite já, o vento já tá. Eu não preciso nem dar o tibum aqui, viu, Mazinho? Aí, ó, já tem lugares que já tá sangrando já, viu, gente? Vinte e seis de janeiro de dois mil e dezesseis. Galera pescando, muito apreciador desse lado. Já tem cantinho que já tá descendo a água aí, ó. Vamos voltar aqui pro outro lado, aí a água onde já tá, gente, ó. Tá no limite já. Tá no limite já tá. A gente vai ter uma forma de empolgamento O que é isso? Cade, doido por uma mania E aí O que é isso? 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 O que é isso?